O Mostra Seu Talento de hoje apresenta uma ex-aluna da banda sinfônica Jovem de Pirapora, a cantora Alexia Falcão. Apenas com 16 anos de idade, seu talento já está sendo reconhecido internacionalmente. Atualmente participa de uma companhia de dança em Uberlândia. Vamos conhecer um pouco mais dessa artista. Ela começou a cantar aos 10 anos de idade na igreja. Ela se interessou pelo mundo da música e veio estudar artes, a música, na Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora. Hoje ela está com 16 anos e já está cantando na Austrália. Hoje o TV Rio Mostra Seu Talento é com a Alexia Falcão. Tudo bom, Alexia? Ótimo, graças a Deus. Gente, que coisa bacana. Conta pra gente como que você foi parar lá na Austrália, participando do The Voice Austrália. Eu moro hoje em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, e entrei numa companhia de dança. Eles estavam precisando de cantoras. E eu fui fazer o teste com a cara e a coragem, dentre muitas já com experiência. Eu fui lá sem experiência nenhuma, nunca fiz aula de canto, nunca tive essa experiência. E fui lá tentar a sorte. E aí, graças a Deus, dentre muitas eu consegui, já viajei, fomos em janeiro, chegamos há três semanas. E hoje eu estou aqui, contando essa maravilhosa experiência que eu tive. Gente, agora você entrou desde pequenininha, né? Como no mundo da música. E por que você se interessou pela música? Eu gosto da música desde muito criança. Eu escutava clipes de bandas, blue, e eu gosto muito do jazz, do soul, do gospel. Comecei na igreja a cantar. O que você cantou lá na Austrália? Só dá uma palhinha pra gente, mostra um pouquinho o seu talento pra gente. Fomos lá representar a música brasileira, o samba, o afro. E eu tive a maravilhosa sorte de representar o nosso Brasil, o meu país, o seu país, o nosso país. Cantamos músicas diversas, dentre elas é Mais Que Nada, do Jorge Benjó. Ô, 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 aria, ai ô, rubá, 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 mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tu E por aí vai, muita música Como que a música modificou sua vida? A gente sempre, todo mundo tem um sonho Todo mundo tem um sonho E a gente acredita que pra chegar neles A gente tem que ter pessoas que nos ajudem Porque sozinhos ninguém consegue Ninguém consegue alcançar algo sozinho E a banda foi pra mim um alicerce Foi pra mim uma base que foi essencial Sem ela, a coragem Eu era muito tímida quando criança E a banda me abriu essas portas Através das apresentações Muita gente elogiando, tirando fotos E eu aprendi a lidar com isso Ô gente, que coisa mais... É a minha vida de paixão Trompete, tô apaixonada Agora Alexia, como é que é? Como é que você está hoje? Tá fazendo os shows? Como é que tá? Por enquanto eu só estou compromissada Com essa companhia de dança O balé de rua Mas eu tenho grandes planos Grandes futuros Eu sonho em ser uma cantora Tomara, se Deus quiser Já é uma cantora maravilhosa Obrigada, obrigada Mas a gente tem muito o que aprender, né? A gente aprende a cada dia mais Eu aprendi com o meu maestro Que a cada dia é um aprendizado E por mais que você aprende Aprende, assim, né? Tem muita coisa pra aprender Mas vai dar certo Pra onde você tá indo agora? Chegamos da Austrália E a repercussão foi muito boa do show E agora vamos em agosto Pra Londres E se for bom também o show Eu tenho certeza que vai ser Vamos à Itália também À Itália E nesse papo gostoso TV Rio mostra o seu talento Vai ficando por aqui E até semana que vem Vamos ficar agora com um pouquinho mais De Alexia Obrigada Eu tenho musiquinha também Aquarela do Brasil Por que não? É a grande É o tema do Brasil, né? É Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos seus versos O Brasil samba que dá Bamboleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil